Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara que a gente possa olhar com matemática e dizer não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava velhinho ali quando descobriram. Quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era tudo, todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929, o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo porque a astronomia depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo, que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos. Até que em 2008, 98, foi quando descobriram a expansão. A expansão a gente tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada. Então esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo. Não é um negócio desde sempre. Então o que acontece? Aí você vai falar assim, o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele via, que existia para ele, era aquilo ali. Depois vem o Edwin Hubble. Ah, não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado? Nas conclusões dele, não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. Então, o fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura, pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás. Porque quando ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado. E ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou, isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto. Porque ele falou, não, estou viajando aqui. E o mais interessante é que ele descobriu com base na lógica. É. Sem ver nada. Sem ver nada. Só com cálculo. E aí, hoje existe uma grande vertente que diz que a tal da energia escura, que a gente não sabe o que é, a energia escura o que ela faz? Ela acelera a expansão do universo. Basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica da equação do Einstein. Por isso, dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. Ele acerta. Porque voltou a constante cosmológica na forma desse parâmetro. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? Essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície, imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês. Independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, ah, tá, ele está expandindo a partir daqui. Então, foi a partir daqui que o Big Bang começou algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí tem o, observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo. Que é isso aí que o Pedro falou, eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias é a mesma. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então, você não tem, ah, começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como centro do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. E se a gente estivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se estivesse na M87, ali seria, e assim por diante. Então, tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele ia ser isotrópico e homogêneo. Antes do que a gente via, com a tecnologia que tinha, antes dos grandes telescópios ali da Califórnia, que foram um lugar onde teve muito grandes telescópios no começo, você olhava para uma galáxia e via uma nuvenzinha. Então, qual que era a interpretação? É que o que virou galáxia depois, na verdade, eram nuvens da Via Láctea. Essa que era a interpretação. Então, não existia esse conceito de galáxia. Ah, onde que a gente vive, né? Não é que a gente vive numa galáxia que chama Via Láctea. A gente vive na Via Láctea. E aí, as coisas que a gente começava a observar eram nuvens. E teve astrônomos muito importantes que acabaram, olha só que interessante, eles mapearam essas nuvens para não atrapalhar quem observava cometa. Olha que doideira. Então, o Charles Messier, que é um grande astrônomo, ele criou um catálogo dessas nuvens. Por que ele fez isso? Porque, na época, o pessoal gostava de descobrir e observar cometa. Só que tinha um monte de nuvem, que eram as galáxias que atrapalhavam. Ele falou, quer saber? Eu vou catalogar tudo isso e aí vocês vão saber que se tiver alguma coisa ali, não é seu cometa, é aquela nuvem. E ele criou um dos catálogos mais famosos da astronomia, que é o catálogo Messier, que vai dar M1 até M101. E boa parte desses objetos são galáxias. M87, que eu falei, que é a foto do primeiro buraco negro, é uma galáxia e faz parte do catálogo do Messier. Então, isso é uma coisa muito legal, que o cara... Isso aí o cara fez mil sei lá quanto, entendeu? Telescópio, assim, rudimentar. Então, não tinha esse conceito de galáxia. Isso aí foi um conceito que surgiu muito... Só depois lá do Hubble. Até se vocês fossem gregos antigos, vamos supor, olhando o céu de noite, o que vocês conheciam, como, por exemplo, via láctea, era um rastro muito parecido com uma nuvem no céu noturno, que brilhava e a gente conseguia ver a olho nu. Só que, por exemplo, todos os outros pontinhos luminosos que eles viam no céu noturno, eles não tinham o mesmo entendimento que a gente tem hoje de que são estrelas como o nosso Sol. Eles entendiam aqueles pontos, conseguiam, por exemplo, catalogar aqueles pontos, talvez até criar constelações imaginárias, sendo que a maior parte das constelações, as estrelas que fazem parte, não tem nada, nenhuma relação entre elas. Muitas vezes elas estão muito longe, inclusive, só parecem em um formato específico no céu noturno, e eles não conseguiam relacionar esses pontos com, ah, isso é uma estrela exatamente como o nosso Sol. O que eles conheciam, às vezes, eram os planetas, que eram, basicamente, para eles, errantes, porque eles eram pontos luminosos que se mexiam no céu. Então, assim, a gente avançou muito em muito pouco tempo. Por exemplo, quantos anos vocês têm? Mais de 30. Quando vocês nasceram, a gente nem tinha certeza se existiam planetas fora do Sistema Solar ainda. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do Universo está acompanhada por planetas. Então, olha o quanto conhecimento, assim, geralmente a gente pensa na história da astronomia como uma coisa que aconteceu há 150 anos, quando na verdade ela acontece agora, e a gente inclusive está vendo isso acontecer agora. Meu Deus, 30 anos, eu praticamente estava nascendo. Então, foi logo depois de eu nascer que a gente já sabia que existiam planetas fora do Sistema Solar, sabe? 92 foi o primeiro, foi descoberto. Eu nasci em 96, então foi logo ali. Então, basicamente, são quatro grandes hipóteses, né, você pode dizer assim, ou ideias, né, sobre como que o Universo pode acabar. Então, a gente chama de Big Bang, né, então vamos dar o nome de Big também. Então, tem quatro grandes. Uma é o Big Freeze, que é o Universo vai se expandindo, a energia vai diminuindo até que ele congela. Tá, Big Freeze, grande congelamento. Tem o Big... Aí, você estaria certo, virou estático. É. Sim. Pronto. O Big Rip, que é o grande, como sei lá, pode dizer... Rasgo. Rasgo, né? O Universo vai se expandindo, expandindo, não para de expandir a ponto que tudo vai se rasgando. Galáxias vão rasgando, planetas vão rasgando e tudo mais. Os próprios átomos se desintegram. Até desintegrar tudo. Esse é o Big Rip. Por que que isso poderia acontecer? Porque vai expandindo. Sem fim. Vai expandindo, vai expandindo. Mas até os átomos, por exemplo. Assim, eu não sei te dizer a parte técnica profunda do Big Rip, mas até a última vez em que eu olhei para os últimos vídeos que a gente fez de destino do Universo, era porque a própria expansão do espaço fazia com que o núcleo atômico se tornasse instável a ponto de ele desmantelasse. Então, acho que seriam... É isso aí. Só que seriam trilhões e trilhões de anos. Mas é uma ideia. É uma teoria. Então, é o Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch, que é ele voltar. Então, ele se expande até um certo ponto, para, começa a voltar e se encolhe todo ali. E o Big Bounce, que chamam. Porque existe uma grande... Lembra que a gente falou que o Big Bang é tudo bem, é um modelo e tal, não sei o que. Existem outras ideias do Universo. Então, uma das grandes ideias, que é a do Roger Penrose, que é um físico muito importante, é de que o Universo, ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim. O Universo é cíclico. Então, tem o Big Bounce. Big Bounce é o Universo expande, depois ele volta, mas não a ponto de destruir. Ele volta até um certo ponto, depois volta a expandir de novo. Fica pulsando. Então, são esses quatro Bigs, né? Big Freeze, Big Rip, Big Crunch e Big Bounce, que seria o que o pessoal estuda como destino do Universo, que a gente chama. Que é como que vai acabar, né? Então, essas que são as ideias. E o mais legal de tudo, em tudo isso, é que cada uma delas tem toda uma teoria, tem toda uma matemática, tá tudo de acordo com a física, tudo bonitinho. Tudo funciona. Tudo funciona perfeito. Ou seja, nenhuma delas foi tornada falsa ainda? As quatro são possíveis? As quatro são? A gente não sabe o que o pé... É que, assim, as quatro fazem... Imagina que as quatro são resultados, vamos supor, de uma equação. Isso aí. Que são resultados possíveis e dependem das variáveis que a gente coloca na equação. Algumas dessas variáveis são, por exemplo, a distribuição de matéria no Universo. Ou o formato do Universo. Se ele é plano, se ele é esférico, algo do tipo. E até hoje em dia, se eu não me engano, a gente está cada vez mais próximo... Assim, as últimas observações concordam que ele é plano, né? Então, no caso, o destino mais provável seria a morte térmica. Então, provavelmente, seria o desfecho. Mas isso ainda é, assim, pesquisa em progresso, sabe? A gente ainda está descobrindo esses parâmetros. Mas não é como se fossem quatro ideias que alguém chegou e falou Ah, eu tenho essa ideia. Ah, eu tenho essa ideia. Não. São quatro soluções formais, soluções matemáticas mesmo, para um conjunto de equações ou para uma equação só que a gente consegue aferir e dizer, tipo, não, ok, vai ser um desses quatro. Então, tem uma base matemática toda, né? É a relatividade. A base matemática e física é a relatividade. Não é só o Homer Simpson com a teoria do universo e o Rosquinha. Isso aí tem os gráficos, nos livros de física, de cosmologia. Essa área, até para o pessoal entender, tudo isso aqui que a gente está falando é dentro de uma área específica da astronomia que chama cosmologia. Cosmologia é a área que estuda o início, a evolução e o fim do universo. Então, o que rege a cosmologia hoje é baseado na teoria da relatividade. Então, você pega a equação, começa a trabalhar ela, colocar esses valores e tudo mais, você chega e tem os gráficos que mostram esses quatro destinos que a gente chama. O pessoal não gosta de chamar de fim, não. O pessoal chama de fate of the universe, né? O destino do universo, qual vai ser? Entendi. É que eles não vão ver, né? Então, está de boa. Vai estar bem. É porque só, se eu não me engano, só no Big Crunch que a gente, e talvez se considerassem o Big Rip, que tem um fim sólido, digamos, um instante final para a história do universo. O resto, por exemplo, a morte térmica, o universo existe no infinito e além. É o deep time, né? O tempo profundo que ele chama. Ele vai ficar lá, congeladão, tá? Por isso que não é um fim do universo. Ele vai continuar existindo, só vai estar, por exemplo, congelado, nada acontecendo, tipo, sem reações químicas acontecendo, o universo ia ser escuro, frio e sem nada de interessante. O universo pode ser esférico, o universo pode ser plano e ele pode ser curvo, né? Esférico, plano e o curvo que é a forma de sela, né? É a forma de sela, isso que eu ia falar. Que é a forma de sela, para o pessoal entender que é como se fosse um universo... É como se fosse uma batata Pringles, sabe? É meio assim, né? Isso aí. Então, o lance é que o que a gente tem hoje com as observações, que a gente tem a tecnologia, até onde ela vai, indica que o universo seria plano. mais e daqui 50 anos, 100 anos. A gente não sabe, né? Então, fica nessa... A 30, a gente não sabia que tinha tanto país, tanto planeta que dirá. Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então, é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e vê-lo como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no sentido realmente topológico. Eu imaginei um grande paralepífeto. Não, não é isso. É uma topologia. Isso aí, pega... A física, a astronomia, ela tem uns termos. E dependendo da maneira que explica, né, Pedro? Pra quem não sabe nada... Poxa, o maior erro de tudo isso, só saindo um pouquinho do tema, é o lance da dualidade onda-partícula. Que alguém um dia explicou... Alguém não, o livro lá, né? Como que chama o livro lá? O Lei da Atração? Ah, meu Deus. É, acho que é esse segredo. Que tem até aquele filme e tudo, que tem um físico... Aliás, os físicos odeiam esse filme porque o físico no filme explica errado o lance da dualidade onda-partícula da luz. Porque falam que tem... Não, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, não, que é a maneira como você observa a coisa, muda o significado, não é isso? Aham. Porque explicaram assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir. Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali pra ver. É, pra olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, a Bibi... Eles ficam malucos, principalmente com o filme. Porque no filme aparece o físico explicando, E aí, os livros também, de física, alguns, eles colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, eles colocam um olho. Aí, os caras pegam essa figura e jogam nessa coisa. Então, e o lance da geometria do universo que a gente está falando é uma outra coisa que confunde a mente. Porque entra numa área que é chamada de topologia matemática. Que é um negócio super complexo e aprofundado, entendeu? E aí, cria essa confusão toda aí na cabeça do pessoal. É responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. Porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano, ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato de gestores. Então, teria uma singularidade dentro de um buraco negro. Que é, basicamente, o que a gente imagina que era a condição do universo. Logo, assim, ter menos... Assim, pouquíssimo antes de começar tudo, sabe? Tipo, pouquíssimo tempo antes de começar o universo como a gente conhece. Todo ele provavelmente estava condensado numa singularidade. E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si? Ou se ele pode ser, simplesmente, um sistema sendo afetado por outras coisas? Que a gente não compreende, que estão fora? Uma outra grande hipótese, que é a do multiversos, né? Que a gente chama. Como que o pessoal explica isso? Quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso. E começou a surgir outras bolinhas de sabão em volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá? Que defende isso, que tem... Ah, mas como que eles defendem? Eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T menos um pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama. E essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. Então, existe isso. Qual que é todo o problema que a gente tem que ter, e que é bom falar, né, pra eles, no lance da física? A física, ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. Então, por exemplo, o pessoal chega assim pra mim e fala, não sei se deve chegar pra você também. E aí, Pedro, você acredita na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, entendeu? Matematicamente, ela tá ali descrita. Ela é possível. Ela é possível. Agora, a gente já observou alguma coisa? Aí, nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo, que tem algumas variações ali de temperatura, que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo tá encostando no outro. Olha que doideira. Mas até aí, cara, eles não conseguem, você não consegue provar que é aquilo. Esses são os pontos de Planck, não é? O nome que fica aqueles anéis. Isso, fica aqueles anéis assim. Então, o que é radiação cósmica de fundo? Radiação cósmica de fundo é uma das coisas que corroboram o Big Bang. Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na inflação que a gente fala. Só que, 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação, ela tá se propagando. Então, lá na década de 90, o pessoal, antes até, né, o Wilson e o Penzias, né, que foram os caras que estavam trabalhando nas antenas daquela Bell Laboratories, eles notaram que tinha um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles. Até tem uma história legal, que eles pensaram que era até cocô de pombo. Eles foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais, era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo, que seria o resquício do Big Bang. Aí, na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado COBE, ele faz a primeira imagem dessa radiação, e hoje, a melhor imagem é de um satélite chamado Planck, que tem a melhor imagem dessa, do que seria a radiação emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe, em todas as explicações do início do universo, no Big Bang. Por isso que o Big Bang, ele tem tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo. E nesse mapa, quando você vê o mapa, ele é todo colorido, tem até um mapa de distribuição da temperatura. Tem alguns pontos ali, que é isso que o Pedro falou, tem alguns vortezinhos ali. Só que esses vortezinhos também, é meio assim, né? É quase, meio que, forçando muito a barra pra eles serem o que a gente quer que seja, sabe? O cara que quer ver um vortezinho ali, ele vai ali, aí ele coloca uma setinha. É, exato. Aí ele coloca uma setinha. Você não tá vendo aqui, ó, aqui? É mesmo, é desse jeito. E aí, eles falam que ali é o ponto onde o universo tá encostando no outro. Mas, até então, a gente não tem nenhuma observação, ou alguma coisa experimental, da existência de multiversos. Mas é uma hipótese baseada, de novo, pessoal, não é um negócio... Essas coisas que a gente fala, não é um negócio, cara... Igual o Pedro falou, de repente, o cara tava com o Homer Simpson no bar, e falou assim, cara, multiverso aí. Conversa de físico bêbado. É, não é. Tem toda uma coisa por trás. Tem livros e mais livros sobre multiverso. E aí, a teoria de cordas também é uma outra coisa, que ela é toda teoricamente fundamentada, só que não tem a observação ainda. E assim, a física, ela tem essa coisa, né? Mas sobre o argumento da simulação, ele não tenta ser, por exemplo, uma ideia de, talvez, surgimento ou explicação do nosso universo. Mas ele é um trilema filosófico, ele é um argumento filosófico, em que, se a gente vai aceitando as premissas que a gente tem ali como condições iniciais, a conclusão que sai dessa nossa aceitação dessas premissas é de que a gente tem mais probabilidade de estar numa simulação do que não estar numa simulação. Então, uma das premissas, se eu não me engano, é que um dia a humanidade vai atingir capacidade computacional suficiente pra simular um universo. Daí, aí que tá, a gente aceita ou recusa essa premissa. Vamos supor que, não, beleza, a gente vai construir computadores cada vez melhores, então, eu aceito essa premissa. Beleza, a gente vai pra próxima. Que daí, cada uma delas vai te jogando cada vez mais no argumento da simulação. De que é muito mais provável que hoje a gente esteja dentro de uma simulação feita por uma civilização muito mais avançada do que a nossa, do que que a gente seja a primeira civilização que vai gerar a primeira simulação. E aí, é tipo um declive escorregadio, assim. Mas é interessante que o artigo, que eu, inclusive, recomendo que as pessoas leiam, ele tem duas páginas. E é um dos artigos provavelmente mais polêmicos, assim, da, talvez, dos últimos 10, 15, 20 anos. Ele, é só isso, sabe? É só esse trilema e ele te joga a conclusão. E aí, recomendo que leiam, porque é uma leitura interessante justamente pra ver como, a partir de trilemas, de frases simples, de ideias que a gente pode aceitar ou recusar, a gente consegue ter uma conclusão totalmente, tipo, drástica quanto viver numa simulação. Eu acho que a probabilidade de existir vida no universo, em outros lugares fora da Terra, obviamente, é maior do que de não existir. E eu, recentemente, tenho lido bastante sobre vida fora da Terra e, provavelmente, astrobiologia também. E eu me deparei com alguns conceitos que, antes, eu não tinha dado devida atenção. Tipo o ET de Varginho, né? É, exato. Não, o ET de Bilu, pra mim, foi o maior... Não, é. E, assim, eu comecei a ver, por exemplo, alguns fatores que, provavelmente, levaram a vida na Terra a ser como ela é. E a gente, hoje, tem o que a gente chama de vida inteligente, que é o que a gente busca quando a gente busca por vida fora da Terra. Só que, muito provavelmente, a maior parte da vida que a gente poderia encontrar fora da Terra não seria, que nem a gente, vida complexa. Ela seria, por exemplo, vida bacteriana, que, inclusive, foi a forma de vida dominante e exclusiva, praticamente, do planeta Terra por alguns bilhões de anos. Então, eu não vejo motivos pra gente olhar pro resto do universo e falar não, não existe vida nem bacteriana nesses lugares. Porque a probabilidade de existir é muito maior do que de não existir. Sempre que a gente olha, tipo, todos os lugares absurdos em que bactérias vivem, tipo, ventosas no fundo do mar, ou lugares extremamente ácidos... Do lado de vulcão. Ou ácido, ou muito básico. Mas aí, bactéria, eu acho que tem aqui, até aqui no Sistema Solar. Concordo, totalmente. Provavelmente, talvez, na Lua, Europa, ou talvez, quem sabe, na atmosfera de Vênus. Mas nunca encontraram nada? Eu achei que já tinha encontrado, tipo... Encontraram alguns microrganismos. Teve uma época, aquela controvérsia da fosfina em Vênus, que acho que até o Sérgio depois pode falar mais. Mas a gente nunca encontrou nenhuma evidência forte de vida fora da Terra. Eu tenho, particularmente, muita... Assim, gostaria muito de que, quando a gente fizesse a primeira missão tripulada pra Marte, a gente encontrasse vida bacteriana, provavelmente enterrada no solo, ou perto de alguma geleira, ou coisa do tipo. Mas essa pergunta de vida fora da Terra, eu acho que a gente pode dividir em duas a resposta. Vida inteligente, como a nossa, vida complexa. Aí eu acho um pouco, talvez, mais difícil. Já vou dizer o motivo. E vida simples, tipo bactérias. Que essa, eu acho que é, assim, a chance é quase 100% pra algum lugar do universo. Eu tô lendo um livro, atualmente, e tá sendo até uma leitura bem mais demorada do que eu gostaria, porque é um tema que, assim, eu não tenho muita... Eu nunca me interessei muito, que é biologia, por incrível que pareça. E aí o livro fala sobre mitocôndrias. É o tema mais aleatório possível. É um livro do Nick Lane, inclusive, o nome dele é Power Sex Suicide, que fala sobre mitocôndrias e como elas estão envolvidas nas mais diversas funções do corpo humano. E no começo do livro, ele fala sobre como, provavelmente, a mitocôndria foi a responsável pela vida na Terra poder ser complexa. Porque é quase como se existisse um abismo entre a vida antes de mitocôndrias terem surgido e vida depois de mitocôndrias terem surgido. Porque a mitocôndria, ela é como se fosse a central de energia de uma célula, de um organismo vivo. E, por causa disso, ela permitiu que células se organizassem em grupos de células e formassem corpos mais complexos, que é o que a gente tem hoje. Só que o surgimento da mitocôndria provavelmente foi uma situação muito específica em que, assim, eu não sou biólogo, então, provavelmente, se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas, de acordo com o livro, até onde eu estou lendo... Ah, com certeza, eles vão corrigir. É, por favor. Eu sempre gosto de ser... Inclusive, não biólogo. Não, perfeito. Eu acho que a melhor coisa de fazer conteúdo para a internet é que a gente sempre aprende muito também conforme faz o conteúdo. Então, isso é brilhante. Mas, as mitocôndrias provavelmente surgiram por endossimbiose. Elas foram, em algum momento, absorvidas por células e começaram, por algum motivo, ao invés de serem, sei lá, digeridas, funcionar junto com a célula. E a chance de isso acontecer em outros planetas é muito difícil. Por quê? Porque isso é uma coisa tão específica que só aconteceu até onde a gente sabe uma vez na história da vida na Terra. A vida complexa na Terra só surgiu uma vez. A gente não conhece nenhuma outra vez, a gente não viu isso acontecendo nenhuma outra vez. E não teve evolução. E, provável... E, hoje em dia, se eu não me engano, todas as células eucariontes, elas têm ou já tiveram mitocôndrias no passado. A gente não conhece as que não têm. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que faz a gente não ver vida complexa e inteligente em outros planetas, mas que, provavelmente, a gente vai conseguir encontrar a vida muito mais simples. Mas que seria legal ter uma civilização galáctica tipo uma de Star Trek, assim, sabe? Legal. Acho que depende muito de ser legal. Elas não vieram atrás da gente. O que é que se não for legal não vai ser legal só uma vez. É, vai ter rápido. Mas a minha opinião não mudou, não. A minha opinião é mais ou menos essa aí do Pedro, entendeu? É vida simples. Cara, aqui no Sistema Solar deve estar cheio. Deve estar cheio. Nuvem de Júpiter, nuvem de Vênus, os oceanos de Encélado e Europa. A própria biomassa da Terra é maior parte bactéria do que biomassa tipo de outras coisas, né? Exatamente. A própria Marte, acho que hoje vai ser difícil ter vida em Marte, mas acho que já teve e deve ter resquícios lá que hoje perseveram. Você está lá procurando justamente isso, um tipo de rocha específico. agora, vida inteligente, evoluída, tal, como você queira dizer. Capacidade técnica. É. Aí eu já acho que não. E que nos visite, pior ainda. O tempo, é uma das coisas mais complexas que tem de entender, de explicar. É uma coisa muito abstrata, porque eu falo, né? Você fala assim, ah, me dá dois copos d'água. Você me dá. Me dá dois segundos. O que é dois segundos, cara? Entendeu? Isso não existe. É um negócio muito abstrato. Até o lance lá que a gente estava falando de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do elástico. E aí você vai na simulação. É um negócio muito complexo, é muito abstrato. e a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Então, por exemplo, esse calendário que a gente usa do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, né? Do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. Aí o outro também quis. O outro falou, cara, você criou um mês para o outro, você não ia criar um para mim? Crie um para mim aí também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. É o Augusto, exatamente. Então fica esse negócio. Por que tem 30, 31? Cara, os caras foram, eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas para chegar nisso. E é isso que a gente usa para reger a nossa vida, né? Isso é um negócio... Ninguém era dono de fevereiro, né? Porque ficou tão pequenininho. Então, aí fevereiro ficou ali. E aí o que aconteceu com fevereiro? Criaram esse dia que nós estamos vivendo hoje. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto o calendário está errado, que a cada quatro anos tiveram que colocar um dia para corrigir esse negócio. Então, cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar. O que eu acho legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação, eu acho, mais filosófica quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física é termodinâmica. Exato. Então, vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. só que ainda assim, o nome disso é seta do tempo, só que ainda assim isso não dá para a gente uma definição muito boa de o que é um segundo. Porque eu até vou, talvez, ousar dizer isso agora aqui, mas não é como se segundo fosse uma unidade fundamental da natureza, como, por exemplo, a constante de Planck, talvez seja. Então, sabe, eu acho que tem essa... O tempo é uma coisa mais humana do que... Mas é o que trata ainda. A explicação para o pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é aquele negócio. Eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca. Então, o tempo está passando, a bagunça das coisas vai aumentando. Vai aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato para caramba. Inclusive, isso era uma... Eu lembro que no começo do podcast, tu fez uma pergunta que era o universo não poderia ser mais velho? Não adoraria para responder a dúvida. e uma boa analogia para pensar nisso é pensar em duas fotos. Se eu te desse uma foto de um balão vazio e depois um balão cheio. Se a gente perguntasse qual que veio primeiro e qual que veio depois. A gente consegue... Assim, tudo bem. Ele pode ter começado cheio e depois esvaziado. Seria uma resposta aceitável, talvez, na realidade. Mas ele provavelmente começou cheio... Desculpa. Ele começou vazio e depois foi enchendo. Da mesma forma, o universo, a gente consegue usar, por exemplo, o telescópio Hubble até então ou James Webb hoje em dia para traçar toda essa história para trás, fazer todas as observações que a gente precisa e meio que quase todas elas concordam com uma história de universo que indica que ele tem 13,7 bilhões de anos de idade. Por isso que ele ser mais velho não ajudaria, atrapalharia. Porque hoje existem mais dados concordando com a idade do universo de 13,7 bilhões de anos do que discordando disso. E só para o pessoal entender, não foi sempre assim, não. O universo já teve 20 bilhões de anos, já teve 8 bilhões de anos. Já teve 5 mil anos. E agora chegaram nessa conclusão. Que acho que tem ainda. E 13,7 que é... 13, ah, tá. 13,7 que é o que os dados indicam aí, né? A maior quantidade de dados que a gente tem indica seria esse 13,7 aí. Porque nós aqui, nós vivemos num sistema... A relatividade aqui para a gente não acontece nada. Nós vivemos num sistema newtoniano. Quando você chega num ponto que, no caso, vamos pegar o interestelar. Ou até mesmo aqui do sistema solar a gente tem uma situação dessa, que é Mercúrio com o Sol. Entendeu? Mercúrio, ele está tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos ali. Mas vamos pegar o caso do interestelar. O buraco negro. O planeta de Miller lá que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta, ele está numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então, chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso... Ela não vale mais. Aí você entra na física relativística. E aí, quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí, que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte. Começaram a observar Mercúrio e tentaram prever onde que ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que se chamava Vulcano. Esse Vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim, depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali em Mercúrio para ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Mercúrio está tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein para prever, você acerta. Então, essa é uma das coisas. Satélites orbitando a Terra. Eles têm que ter uma correção porque o sistema Terra-satélite, o satélite sofre efeitos relativísticos. Então, você tem que ir corrigindo aquele relógio dele o tempo todo, tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né? Se ela existe ou se ela funciona ou não, são os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele que você tem que ficar ali corrigindo. E aí tem várias coisas também. Então, o lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você está. Esse que é a questão. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez está passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entendiante, tipo ver interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar. Então, até isso influencia, eu acho que talvez você vai dar um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. É o famoso vontade de ir no banheiro. Quando você está com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia em que, de certa forma, parece que a nossa condição, nosso estado mental, influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do ponteiro parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso. Então, isso é interessante. E o mais legal que nisso aí tem um experimento que foi feito. A NASA fez um experimento desse com dois astronautas. O Mark Carey e o Scott Carey, que são irmãos gêmeos. Que são irmãos gêmeos, é. O Scott Carey passou um ano no espaço, 340 dias, vamos aproximar para um ano, viajando, né? Então, ele estava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele estava dentro da estação espacial. Ele estava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Ele estava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez, que é um ano no espaço. E ela levou o Scott Carey, justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Carey, e que era astronauta também, só que ele era aposentado. Então, é uma outra grande questão aí que é em cima da relatividade. Ele envelheceu um pouquinho menos, mesmo do que o irmão. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia ou muito clara de viajar para o passado. Então, parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade, talvez, sei lá, o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu para fazer essa opção, sabe, de viajar para o passado. Porque, filosoficamente, cria alguns problemas, alguns paradoxos. Um paradoxo do avô, acho que é um dos mais famosos, que a gente volta para o passado, e eu mato o meu avô antes de ele conhecer a minha avó. Então, teoricamente, eu não deveria existir, né? Porque já era. Então, como é que eu voltei para o passado e fiz isso? Sabe, eu destruí toda a linha do tempo. E aí, tem todas as possíveis respostas para o paradoxo, que vão desde, ah, no momento em que você mata o seu avô no passado antes de conhecer a sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então, agora, você está vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí, a gente está meio que tentando criar soluções para consertar um problema que nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido a viagem de volta para o passado nesse sentido. Nossa, essa frase ficou pior ainda. É a explicação aí. Deixa aí para o pessoal responder. Você defende a viagem para o passado do De Volta para o Futuro ou a dos Vingadores? Qualquer diferença na dos Vingadores mesmo. É, porque a do De Volta para o Futuro é essa, né? Que se você matar lá... Ele começa a aparecer porque o pai não vai... A mãe se apaixona por ele. Ah, ele meio que desintegra, assim, né? Então, essa aí não cria uma nova bifurcação. Essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é a que cria uma nova, né? Que você cria uma linha paralela aqui do... Nossa, eu nem lembrava disso. Esse negócio de viajar no tempo, principalmente para o passado, a gente cai muito na parte da física quântica, né? Que é você reduzir lá e é daí que criam as teorias como teoria de cordas e tudo mais que seria uma solução para se viajar, né? No passado. Que é o que o Pedro falou. Não tem nada que impede. Então, vamos atrás de alguma maneira. E aí, o pessoal da física quântica foi entrando, foi entrando. Cara, aqui, ó. Em vez da menor coisa ser um ponto, né? Que a gente fala. Não é. É como se fosse uma cordinha. E aí, foi criada a teoria de cordas. E dentro da teoria das cordas, das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado que é mais ou menos a linha dos Vingadores lá, né? Com o Homem Formiga e tal. Que é meio baseado nisso. Eu acho que o Nolan, cara, tem algum amigo na física quântica. É, o Kip Thorne é amigo dele, né? Sim. Desde o Interestelar. O Kip Thorne, que é o cara lá de buracos negros e tudo. Ganhador do Prêmio Nobel e tudo. É amigão dele, né? Então, pode ter dado umas dicas aí para ele baseado em física quântica. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de seis meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou antes, né? E aí a ideia era que quando a festa acontecesse, só ia... Eu acho que o lugar, ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso. Porque aí o cara quer viajar no tempo. É, caso alguém viajasse no tempo, pudesse... E a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que... Não deu certo. Não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas, assim, existem tantos problemas associados com viagem no tempo que eu, de verdade, não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível só por causa dos problemas gerados. Porque, vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo e aí por algum momento... É, por algum, sei lá, motivo, um fóton, uma partícula de luz entra nessa máquina e aí ela vai para o passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema e, eventualmente, a máquina poderia até virar um buraco negro, sabe? Tipo, iria ter muita energia ali a virar um buraco negro. Então, eu só acho que não é possível. Eu só acho que... Tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas não dá, sabe? É. O James Webb, ele foi um telescópio que foi feito para atuar no infravermelho e isso tem uma explicação muito interessante. Lembra que a gente falou que o universo está se expandindo de forma acelerada? Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas que estão muito distantes, elas estão se movendo. Quando elas se movem, na física, no que a gente estuda, ela vai para a parte vermelha do espectro. Então, uma galáxia que está muito longe, uma galáxia que está aqui perto, ela é branquinha, quando se observa. Depois ela vai ficando laranja e uma galáxia muito distante, ela está avermelhada. Por que ela está avermelhada? Porque ela está em uma posição do universo onde está muito acelerado. Então, está acelerado, ela está indo para a parte vermelha. Isso aí é muito explicado pelo efeito, a gente chama de efeito Doppler, que é o lance da sirene passando, né? Então, você é um... A sirene passa. Esse um... Ela vai ficando é a onda sendo esticada. Vai ficando para o vermelho. Por isso que o James Webb foi feito para atuar no infravermelho. Porque o objetivo dos astrônomos era detectar galáxias num período... Lembra que eu falei que teve a Era das Trevas? Logo depois da Era das Trevas teve um negócio chamado período da reionização do universo. Que é quando o universo começou a acender, a brilhar de novo. O objetivo do James Webb é tentar chegar ao máximo nesse período da reionização. Quando que ele aconteceu? que tem uma data específica de X milhões... A gente não sabe. Então, o James Webb está indo aí. Hoje, considerando o modelo do Big Bang, o James Webb, ele chegou na galáxia mais distante que ele observou. Ela está 390 milhões de anos depois do Big Bang. Esse é o ponto que a gente está hoje. Logo que ele foi lançado, teve desculpa, falou, ah, aqui a galáxia é mais distante, 200 e tal, mas as coisas foram revisadas. O Hubble, ele tinha chegado a 400. O James Webb foi um pouquinho além já. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. À medida que ele vai evoluindo, os métodos vão avançando que ele consiga chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Essas galáxias aí, elas estão o quê? A 13 ponto... Se a gente considera a 13.7, né? Elas estão ali a 13.4, né? Bilhões de anos... Só que aí tem uma coisa muito importante. Os astrônomos, eles... Dificilmente você vai ver um astrônomo falar que tal coisa está a tantos bilhões de anos-luz de distância. Eles não usam isso. Eles usam por quê? Porque para o astrofísico, para o astrônomo, o universo está expandindo. Então você não tem uma... A data aqui, você tem que considerar a expansão do universo. para isso a gente usa uma letrinha para determinar a distância das coisas que chama-se Z. Z é o desvio para o vermelho. Lembra que eu falei que a galáxia ela vai para o vermelho? A gente consegue medir esse desvio. Ou seja, se a galáxia não tivesse desviada, o espectro dela era para estar em um lugar. Quando a gente mede e vê o espectro dela em outro, esse desvio aqui no espectro é isso que eles usam para medir distância. Então a distância ela não é mesmo. A gente fala, né, 13 pontos tantos bilhões de anos-luz e tal, mas o astrônomo mesmo, se você pegar qualquer artigo científico de astronomia, você não vai ver essa medida. Você vai ver a galáxia, essa que eu falei no começo, que foi descoberta, ela está em Z igual a 11. Z igual a 11 coloca ela 2 bilhões de anos depois do início do universo. É muito perto do início do universo. Só que a gente tem Z13 já, Z14, que são essas aí a 390 milhões. Então o James Webb está observando essa faixa aí. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é a... É o que a gente diz. Entendeu? Viajando na velocidade da luz. Sabe o que é mais louco disso tudo? Para um fóton que foi gerado nessa galáxia a 13 bilhões de anos, é, 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 a 13 bilhões de anos, ele ficou viajando pelo universo todo esse tempo e para ele, o momento em que ele foi gerado e o momento em que ele foi absorvido pelo nosso telescópio ou pelos olhos da gente é o mesmo instante. Porque os fótons não experienciam tempo por estarem se movendo na velocidade da luz. Também eles só conseguem fazer isso porque não tem massa. Então... Por energia. Eles são puramente não massa. Então, assim, eu acho isso bem impactante quando a gente para para pensar no universo. Assim, é bem... As coisas acontecem ao nosso redor, bilhões de anos de história e a gente fica, assim, às vezes, discutindo sobre coisas muito pequenas no dia a dia, sabe? Muito estranho. E aí, só para completar, por que nós estamos fazendo isso? Porque os astrônomos, eles querem entender como que as primeiras galáxias e as primeiras estrelas se formaram. Então, como que a gente faz isso? Tentando observar o mais distante possível. O problema é que quanto mais distante, é mais difícil, tem mais erro, tem mais incerteza nas observações e tudo. então, não se assustem, e isso eu explico até para o meu pessoal lá, porque eu posto um vídeo um dia, depois eu posto um e parece que eu estou desmentindo o outro. Não é que eu estou desmentindo, é porque aquele grupo de galáxias foi observado primeiro com um determinado instrumento do James Webb e com determinados métodos. Depois, aquilo lá, tudo é revisado. E aí, quando revisa, algumas coisas saem, outras novas entram ou sai tudo. E uma coisa muito importante, para a ciência, não tem problema isso. Não existe problema nenhum com isso. Então, essa galáxia de ontem, que eu postei ontem, que ela está aí nessa, que está desafiando a cosmologia, por conta dela ter formado, ser muito grande, formado muito do começo do universo, pode ser que amanhã isso aí seja revisado e ela venha para uma posição que, ok, ela está de acordo com os modelos. Ou pode ser que a gente descubra, e esse que é o ponto mais interessante, que o pessoal discute no artigo, nós estamos falando de uma só. Será que não existe uma população de galáxias ali? Aí seria legal, porque aí com isso a gente consegue criar um novo modelo para explicar essa situação. Mas então, um dos principais objetivos do James Webb é justamente esse. Por isso que ele foi feito da maneira como ele foi. Para ver no infravermelho, não é à toa, é para tentar chegar ao mais distante ou mais profundo, que a gente fala, no universo. Isso aí é a base, vamos dizer assim, é o fundamento do que a gente chama da teoria de tudo do Hawking, que é você tentar juntar o macro, que é regido pela gravidade e tal, com o micro, ou das partículas fundamentais ali, ou o modelo padrão que a gente chama da física, que é regido pela quântica. É isso que você falou, você olha para uma coisa e parece muito, e quando você olha matematicamente, mais ainda, que tem coisas ali que são muito parecidas. Será que não tem uma coisa que liga essas duas situações aí? E em cima disso foi que foram criadas a teoria de cordas, por exemplo, que eu falei, ela foi, era uma, uma, um arcabouço teórico que foi criado tentando juntar essas duas coisas, tentando juntar a gravidade com a quântica. Até agora não conseguimos. Será que tem? Esse é um grande ponto, né? Essa pergunta, ela até me lembra de uma cena, se eu não me engano, é do começo ou do fim de Homens de Preto, eu acho, que começa a dar um zoom out no universo, uma coisa assim. E, assim, vamos pegar essa pergunta no sentido de, ah, o nosso universo é, vamos supor, um átomo de um outro universo? Pode ser? Pode. A gente tem alguma evidência sólida disso concreta? Não. Isso vai mudar alguma coisa da maneira como o nosso universo funciona? Não, também. Então, mesmo que fosse, isso não ia ter, tipo, nenhuma, digamos, não ia afetar praticamente a gente de nenhuma maneira. então, é, tipo, perguntar o que que tem depois do universo observável, sabe? A gente vai ficar infinitamente debatendo, mas provavelmente a gente não tem como achar uma resposta, pelo menos uma satisfatória. Existe um livro muito interessante, aliás, que o Elon Musk é super fã, Pra vocês aí que gostam do Elon Musk, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é um livro muito legal, que é o cara que sai viajando aí. O que que ele leva para viajar? Apenas uma toalha. Uma toalha, ele consegue resolver tudo. Uma toalha, ele se cobre, uma toalha, ele bate nas coisas, uma toalha, então é o famoso, tanto que existe o famoso dia da toalha, que é o dia do orgulho nerd por conta do Douglas Adams, né? Ah, é. É. E aí, nessas andanças do mochileiro e indo para tudo, ele está indo atrás do quê? Ele está indo atrás da explicação do sentido do universo. Qual que é o sentido de tudo isso, né? Então tem a frase, né? O universo, a vida e tudo mais. O que que rege tudo isso? E ele chega lá na explicação, no final das contas, né? Que o que manda mesmo é que existe um número para isso. Um número mágico é o tal do número 42. Então... Mas ele explica o porquê? Fica aí, ele explica assim, acho que ele explica no livro, cara, eu já li esse livro há muitos anos. Não tem um... Ou eu estou ficando maluco ou tem um conto do Asimov, que eu acho que ele usa 42. Eu acho que ele usa também. Que eles criam uma máquina, uma inteligência artificial super poderosa, capaz de responder qualquer pergunta. e aí eles usam a máquina. E aí ela responde, ok, eles perguntam qual que é o sentido do universo, a resposta para o universo. E aí a máquina fala, vou calcular aqui dentro de, sei lá, 3 bilhões de anos, te respondo. Aí passa 3 bilhões de anos, 42. É, a resposta da máquina é um número, eu não lembro se é 42, eu não lembro se é 42 ou se é tipo, sei lá, 12, sabe? Essa resposta que demorou 3 bilhões de anos para ser calculada. É o sentido. É, tipo, a lição do conto, do Asimov, é de que a gente tem que fazer as perguntas certas, porque senão a gente vai ter uma resposta em múltiplo. o resto da vida. Faz sentido. Mas leiam aí, não vejam o filme, hein? O Guia do Mochulho do Galá é o filme muito ruim. Ah, geralmente, filme de livro. É, mas esse aí é terrível. Agora o livro é legal pra caramba. E o Elon Musk, quando ele lançou o Tesla no espaço, ele colocou o livro num CD lá dentro do porta-luva, colocou uma toalha, colocou a inscrição, se você olhar lá no lançamento, Don't Panic. Tem no leitor do carro, daquele roadster do Tesla dele, tem escrito Don't Panic. Don't Panic, que é a frase famosa aí, não entra em pano do Guia dos Mochulhos das Galáxias. E tem o 42 ali também, em algum lugar, ali no carro. Bem fã mesmo. Ele é muito fã, ele é muito fã do Guia dos Mochulhos das Galáxias. Muito. Então tá aí, ó. Leiam que vocês vão gostar. Vou até ler agora. Por exemplo, a gente tem o determinismo. Então, se a gente consegue, tipo, pegar as condições iniciais e chegar no universo como ele existe hoje, então a gente não tem livre-arbítrio, porque basicamente o que a gente tá pensando ou falando agora ou fazendo já tava predestinado. Só que aqui entra uma questão muito importante. A mecânica quântica, quando ela foi descoberta, ela parecia não ser determinista. Determinística. Então, até tem uma frase famosa do Einstein, que talvez vocês já tenham ouvido, que é Deus... Mas é dele mesmo? É Deus não joga dados. Você já ouviu essa frase? O que ele quis dizer com essa frase foi justamente uma crítica à mecânica quântica. Porque, aparentemente, na mecânica quântica existe um fator aleatório no meio. Tipo, ela é uma teoria probabilística. Então, ela parece um pouco de encontro a tudo que a gente conhece como determinístico. É quando junta física com mecânica quântica. Acontece. É, aí... Zoou o rolê, né? Tipo assim, é difícil pra caramba. E ele fez essa crítica. Ele achava que o universo não era, tipo, aleatório. Por isso que ele falou que Deus não joga dados. Ele... Então, era uma crítica bem forte que ele tinha. E essa característica aleatoriedade da mecânica quântica, tipo assim, se ela realmente quebra o determinismo, então, beleza. A gente tem livre-arbítrio. A gente não consegue, tipo, com as mesmas condições iniciais do universo, gerar tudo que a gente chegou até agora. Esse negócio da aleatoriedade da mecânica quântica tem a ver com a entropia? Assim, tudo no universo tem um pouco a ver com a entropia em algum nível. Mas, assim, diretamente é uma... é uma... feature da teoria quântica. ela tá ali e a gente tem que aceitar, assim, sabe? Uma coisa meio... Ela foi desenvolvida desse jeito, inclusive. Então, assim, isso quebraria o determinismo e a gente voltaria ter livre-arbítrio. Só que ainda é uma questão em aberto, porque a gente não sabe, tipo assim, se realmente é uma teoria aleatória e a gente não consegue prever as coisas ou se a gente só não é inteligente o suficiente pra ver que tudo ainda é determinístico e, por algum motivo, a gente não criou uma teoria completa de tudo ainda, sabe? E tem outra questão também que, por exemplo, vamos supor que tudo é determinístico. Os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, sente, a nossa consciência, da onde que ela vem, a nossa consciência? Ela é, tipo assim, se eu pegar um monte, vamos supor, eu descubro que o meu cérebro vou reduzir, mas vou descobrir que o meu cérebro tem 700 átomos de carbono, 30 átomos de hidrogênio e 5 de oxigênio. Então, vamos supor que eu vou lá, pego, eu esqueci o número que eu acabei de falar, mas vamos supor que eu pegue esses mesmos números e junte tudo num punhadinho exatamente igual ao meu cérebro. Aquele cérebro vai ser o meu? Tipo assim, ele vai ter a mesma consciência do meu? Ou a consciência é uma coisa que surge de fora disso? Tipo, não é explicada pela física, pelas coisas materiais e tudo mais. Se for explicado pelas coisas físicas, tipo, se realmente nossa consciência for só átomos e elétrons interagindo num nível físico, então a gente também estaria caindo no determinismo. E aí a gente... Consegue simular um cérebro humano? A gente consegue simular um cérebro humano? Não. Ainda não. A gente consegue fazer simulações de coisas muito próximas de métodos de aprendizagem. É. Que inclusive são... Inteligências. maneiras como o nosso cérebro funcionaria, por exemplo. Inteligências Artificiais. Só que elas são muito específicas. Eu não consigo simular o seu cérebro exatamente. Não, e também nem tente, meu Deus do céu. Coitados, né? É, coitados. Pra que você faria isso? Não, mas imagina se desse pra simular o cérebro desses caras aí. Ah, ia ser legal. Se não me engano, o cérebro do Einstein tá conservado. Em pote. Então vão tentar. Meu Deus. Você imagina se... Agora você falou isso, eu fiquei pensando, imagina se fazem isso, botam... Beleza, ligou lá, ligou o cérebro do Einstein, bota pra funcionar. E é decepcionante? Porque na real tinham inventado um monte de história que nem você falou? Sabe, tipo assim... Isso é muito provável que vai acontecer. Caralho! Não era nada daquilo. Ele ia demorar pelo menos uns cinco anos só pra se atualizar na física, já que foi montada, assim, né? Então... Que a base de dados tá desatualizada. Ele ia ter que atualizar o Windows, assim, sabe? Ele ia ter que estar lá fazendo uma atualização, assim. E aí, provavelmente, eles iam ligar o cérebro dele, ele ia voltar a ter consciência. A primeira coisa que ele ia falar é, tipo assim... Desliga de novo. O que tá acontecendo, velho? Tipo assim, onde é que eu tô? Tipo assim... Ia dar ruim, cara. Com certeza que o cérebro ia fritar, ia começar a sair fumaça e não ia ser uma experiência legal, eu acho. É, e de onde vem a consciência? Essa é outra pergunta em aberto. Eu só tô dando pergunta em aberto aqui. Eu só tô... Vou riscar mais uma. Só tô... Isso é um problemão, na verdade. Tanto é que... na parte da filosofia da mãe... Pera, deixa eu te ajudar. Quanto anos você tem? 25. Pronto. Olhei. Por quê? Pra ter uma pergunta exata. Quer dizer, eu tô lagando aqui. Assim, eu fico tão focado na discussão que daí quando eu falo uma pergunta simples, eu fico... Era só... Tipo, qual que é a pegadinha disso, tá ligado? Eu vou errar? Será que tem 25 anos mesmo? Mas o que que é a idade? Era só pra te ajudar a ter uma resposta, tipo assim, fechamos isso? Fechamos? Ok, fechamos. Conseguimos ter uma resposta fechada aqui, pronto. Acho que essa vai ser a única no podcast de resposta fechada. E nem tão fechada assim, né? Quem definiu a cidade? É verdade, porque eu posso ter desde a idade do universo. O universo começou e tudo... E outra coisa, já conta desde a gestação? É. Do momento da fecundação? Então... Já é. Você já era você quando seus pais se conheceram e resolveram ser um casal que formaria você? E quando seus avós se conheceram que formaram o casal que formaria seus pais que formaria um casal que formaria você? Eu era meio eu, porque ali tem metade dos cromossomos nos óculos. Um oitavo de você em cada um dos seus avós. E um oitavo de você... Tá bom, ok. E essa unidade de dias, dias, meses e anos que a gente concordou em usar... O Vitor, desacreditado. O que a gente concordou em usar se a gente não tiver que usar essa unidade? Totalmente arbitrário. Então? Totalmente arbitrário. Não é uma resposta fechada. Não tem uma resposta. É, isso, tipo assim, realmente é... A gente só escolheu usar as coisas desse jeito que às vezes ficava mais fácil também. Tipo, usar bases decimais. É. Tipo, a gente tem dez dedos. Então faz sentido usar bases decimais que a gente pode contar as coisas na mão. Tipo, é uma coisa assim... É. A história da matemática é bem interessante, inclusive. É. Então, foi por isso, assim. Nossa, você me fez lembrar agora coisa nada a ver. Eu vi outro dia a menina perguntando assim... E quanto você faz em 30 minutos? A menina... Ah, eu acho que meia hora. Eu achei tão maravilhoso. Eu achei tão maravilhoso. A menina correndo. E aí a repórter pergunta... E quanto você faz em 30 minutos? E ela fala... Eu acho que meia hora. Eu achei isso genial. Genial. Eu achei... É maravilhoso, não é? É isso. É o que você falou do sistema agora? Sim. E isso, cara... Isso com hora é uma coisa que confunde a gente, né? Sim. O quilômetro por hora, por exemplo, né? O 100 quilômetros por hora. Porque é 100 e a hora é 60. Então, quando você vai fazer essa divisa, não, a metade é 50, mas a metade é 30. Sabe? A metade da hora... Na faculdade. A metade do 100 com a metade em hora. Sim. E daí tem metros por segundo. Exato. E, por exemplo, quando a gente tava na faculdade, a gente ia fazer uma conta que daí, sei lá, o resultado dava em horas. A gente não... Tipo, a gente usa tudo em números com vírgula, assim, né? Então... Quando a gente fazia a conta e o resultado dava, por exemplo, 1,5 horas. Dei a gente, tipo assim, já na última questão da prova, tudo cagado na cabeça, assim, já não aguentava mais pensar. E bota, ah, tá uma hora e 50 minutos. E aí, pronto. Perde a questão inteira por conta disso. Sim, sim. Horas são confusas, se eu vou parar pra pensar. Mas elas são intuitivas. Tipo assim, o melhor... Elas são divisíveis por vários números. A gente pode, tipo assim, é fácil dividir em quartos as horas. Ela é... Se for parar pra pensar, ela é intuitiva. Sim, faz sentido. Só que o problema é quando a gente mistura horas, que daí divide, sei lá, 60 minutos, 60 segundos... Com um metro, quilômetro. Com um metro, quilômetro e tudo mais, aí fica um pouco mais confuso. Sim. Mas pensa pelo lado positivo, a gente não usa o sistema imperial de medidas. Tipo pés, galões, coisas do tipo. É, que nem nos Estados Unidos, né? A gente usa uma medida que faz sentido. Nos Estados Unidos é tudo diferente, né, cara? Libras. Onças. Tipo, quantas onças de água tem nessa garrafa, entendeu? As coisas assim, então... É mesmo. Você... É? Caraca. A mente realmente, tipo assim, não tem resposta. Então é que as pessoas que estudam filosofia da mente, esse é conhecido como o problema difícil da consciência. É só esse o problema difícil? É, o problema difícil é da onde que a consciência surge. Pronto, esse é o problema. E aí... Vamos procurar a resposta, assim, né? Porque... Tá aí, tá tipo sendo discutido, mas a gente não parece estar muito perto da resposta. Eu não queria desanimar ninguém, mas... É difícil. Por isso que é chamado de problema difícil. A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior do que a gente não tá. É mesmo? É. Sim. Sim, existe um artigo que foi bastante polêmico na época de um filósofo chamado Nick Bostrom. E ele é... Ele estuda bastante futurismo. Ele tem livros escritos sobre consciência, sobre mente e tal. E... Nesse artigo... Cara, o artigo é muito simples. Ele tem de quatro páginas, se não me engano. É um negócio extremamente enxuto. É... Ele basicamente fala que um dia a humanidade vai atingir... São três pressupostos. Eu não lembro eles exatamente de cabeça, mas alguma coisa sim. Um dia a humanidade vai atingir um nível de uma pós-humanidade. Tipo assim, em que a gente atinge um nível tecnológico extremo. E a gente vai conseguir fazer tipo simulações de... Sei lá, nossos ancestrais. Vamos supor que a gente é antropólogo, eu quero estudar como que os incas viviam, eu simulo uma sociedade inca. Vocês concordam com isso? E você transferido pra essa sociedade. Não, sem transferir. Imagina que tá tudo no computador em primeiro momento. Ah, tá. Imagina que tá tudo no computador. Só tá simulando porque tu quer realmente estudar. Vocês concordam com essa possibilidade? Sim. Total. Tá, se isso é plausível, então também eles teriam capacidade computacional suficiente de criar uma simulação realista de pelo menos um pequeno grupo populacional. Assim, eles poderiam simular uma mini sociedade de um milhão de pessoas e colocar alguém lá dentro. Simulando todas as sensações, consciência, emoções, cérebro, tudo. Vocês concordam com isso? Uhum. Então a gente vive uma simulação. Porque a probabilidade, muito provavelmente, a gente já... Tipo assim, muito provavelmente, se a gente não é a primeira civilização a estar chegando nesse estágio de pós-humanidade, de extremo avanço tecnológico, a gente já está dentro de uma simulação. De alguém? Sim. E a gente não sabe nem, tipo assim, qual layer, qual camada da simulação que a gente seria. Porque muito provavelmente a simulação também criaria uma simulação. Que também poderia criar uma simulação. A gente está fazendo uma. Porque, tipo assim, a questão de probabilidade ela surge no seguinte, qual que é a chance de a gente ser a primeira civilização? É quase nula. É. Tipo assim, é muito maior e mais gritante a chance de a gente ser uma das simulações do que nós sermos a primeira sociedade que vai fazer uma simulação. É muito comum na ciência a gente chegar em resultados matemáticos que são lindos e fazem sentido. E daí tu olha e pensa, caraca, mas aí tu vai fazer uma análise mais profunda e tu se pergunta, será que isso realmente explica, tipo, a realidade que a gente vive? E é nessa pergunta que muitas dessas teorias belíssimas matemáticas falem um pouco. Por exemplo, a teoria das cordas. Ela entra nessa categoria também. Ela é uma teoria belíssima do ponto de vista matemático. Ela faz sentido, ela é fácil de lidar, ela é, tipo assim, as contas batem, sabe? É uma coisa bonita. Só que a gente não consegue testar isso na prática e ver se o nosso universo realmente é formado por super cordas, mini cordas e tudo mais. Então, multiversos caem nessa parada também. Mas seria muito legal a ideia de multiversos existirem. Quando surge um novo multiverso? Quando surge um novo universo? Da mesma maneira que o nosso surgiu. A gente não sabe. É tipo... São quantos? Então, por exemplo, existe uma vertente da mecânica quântica que é a interpretação de muitos mundos. A cada, digamos... Eu vou usar um exemplo alegórico que não é bem, tipo, o correto. Então, se alguém quiser depois nos comentários alguma coisa assim deixar um exemplo perfeito disso, por favor. Mas a interpretação de muitos mundos, vamos supor que a cada vez que tu vai tomar uma decisão, na verdade, tu tomou todas as decisões possíveis. Seria mais ou menos o mesmo que dizer que quando um elétron vai percorrer um caminho, ele, na verdade, percorreu todos os caminhos. Só que tu tá vendo aquele um que ele percorreu. E esse é o universo que tu tá agora. Entendi. Só que, de novo... E tem outra pessoa tomando outra decisão. Tem outro você em outro universo tomando outra decisão possível. Provavelmente. Só que, novamente, isso é uma extrapolação. Tipo assim, isso não é uma teoria científica que as pessoas aceitam, digamos, como uma interpretação da nossa realidade, como, tipo, algo que explica o universo que a gente vive. Mas ela é uma belíssima interpretação. Então, tá lá no hall de todas as teorias físicas. Uma coisa que eu tenho na minha vida é que eu gosto de muitas coisas diferentes. Você é de Santa Catarina? Sou. E eu tenho muitas coisas que eu gosto da minha vida diferentes. E desde criança era assim. Uma semana eu queria ser caminhoneiro, outra semana eu queria ser astronauta, outra semana eu queria ser, sei lá, piloto de avião, outra semana eu queria ser médico. E assim, ia rotacionando. Qual que chegou mais próximo da realidade? Medicina. Eu quase passei no vestibular na metade do terceirão quando eu tava. Mas aí também não ia conseguir cursar, porque ainda tinha metade do terceirão pra terminar. Faltava, tipo assim, três questões, eu acho, pra passar uma coisa assim. Mas daí ali, assim, eu acho que ainda bem que não deu, porque daí eu, tipo, sempre gostei de números, sabe? Eu sempre gostei de física, sempre fui apaixonado. Você era um ótimo aluno? Nem de, não, nem de, nossa, nem de longe, assim. Tipo, eu tinha um problema sério que era o seguinte, eu não sentava pra estudar todas as matérias. A minha sorte é que eu captava as coisas muito bem. Tipo, eu aprendia muito rápido. E até hoje é assim, na verdade. Tipo, se eu vou estudar sobre alguma coisa nova pra fazer um vídeo, em cinco horas eu vou ter um bom entendimento daquela coisa. Num nível, tipo assim, pelo menos mediano. Sim. Tanto é que na faculdade a coisa que mais pegou difícil foi justamente, tipo, o grande rolê da faculdade quando a gente entra, não é que as matérias são mais difíceis, é que você tem que aprender a estudar. E o grande dificuldade dos primeiros anos na faculdade é, tipo, como que eu estudo de uma maneira eficiente, sabe? Tipo, otimizando o meu tempo. Então, tá. Porque a gente não é ensinado a estudar, né? De jeito nenhum. A gente não é ensinado a estudar. O nosso sistema de ensino, ele não é feito voltado pro aprendizado duradouro. Pro duradouro não é mesmo. Porque a gente tem um objetivo muito claro que é o vestibular. Já não é pro útil. Sendo aqui é duradouro. Não, é pra prova. É. É pra prova. Então, a gente tem esse objetivo muito claro que, na minha opinião, mata, tipo assim, qualquer verdadeiro aprendizado. É. Se eu fosse pensar por mim, por exemplo, eu tenho o direito de escolher, tipo, tirar a minha própria vida. Se eu sou um ser consciente e essa é a minha decisão, sim. Só que eu gosto muito da visão. Eu conversava muito com a minha irmã, ela é psicóloga e ela tinha uma visão bem interessante sobre isso que era, tipo, ah, cara, tipo assim, tudo que está ao alcance da sociedade de fazer pra que uma pessoa não tire sua vida tem que ser feito, sabe? Tipo, isso é nosso dever como sociedade. como civilização. E eu gosto dessa visão. Porque tira um pouco dessa... Às vezes a gente fica nessa frieza de, tipo, ok, o indivíduo pode tudo e a gente, tipo... E ele escolheu. É, ele escolheu, então, tipo, a escolha dele, ele que se vire, sabe? Ele que coisa... Eu acho que não, acho que, tipo assim... Porque, às vezes, a saúde mental dele está comprometida que levou a ele tomar essa escolha. Exatamente. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance pra que isso não ocorra. Essa é a minha visão sobre esse assunto, por exemplo. Mas é uma área, sim, ferrada, né? Tipo, se eu não me engano, agora, Canadá foi um país que regulamentou. É, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Pra situações de doenças, assim? É, eu acho que a doença... Terminais? É, não só terminais, tem algumas outras categorias também. Irreversíveis e tal, assim? É, crônicas e algumas coisas assim. E eu vejo mais países fazendo a migração pra isso, assim, pra começar a aceitar mais isso. porque, no fim, tipo, todo mundo... O que a gente quer, tipo, como ser humano é, tipo, viver, tipo, nascer, viver e morrer com dignidade, sabe? Então... Sim. Eu acho que foi o meu vídeo sobre o paradoxo de Bootstrap. Que é justamente o paradoxo do Dark. E... Ele é um paradoxo bem interessante, conhece? E o que que é? Não. Vamos supor que... Eu receba as ordens... A receita, assim, perfeita de criar uma máquina do tempo. E eu vou lá e eu crio essa máquina do tempo. Aí eu uso ela pra voltar pro passado e eu entrego pra mim mesmo as instruções de criar a máquina do tempo. Em que ponto da história a máquina do tempo começou a existir? Se você... Vai ficar nesse ciclo, né? Ela sempre existiu ou ela começou a existir em algum momento específico? Qual que foi o primeiro, né? Qual que foi o primeiro ponto disso, né? Onde que ela começou? Meu Deus. Tu consegue visualizar, assim, que a existência dela é ininterrupta? É. Porque eu usei ela pra voltar pro passado e dar as instruções pra mim mesmo no futuro construir a máquina e voltar. Cresce, constrói a máquina, cresce, volta. A existência dela é ininterrupta. Meu Deus. Como que tu resolve esse paradoxo? Não sei. Então, existem algumas soluções e a que eu mais gosto pessoalmente é o princípio de conservação da história. Parece balela de físico, mas realmente isso existe. E basicamente, se existe... Ele basicamente diz o seguinte, se existe alguma ação ou alguma coisa que a gente pode fazer que vai mudar o passado, a chance de isso acontecer é nula. Então, a gente basicamente não tem nada que mude o nosso passado e, consequentemente, o futuro. E por essa razão, o paradoxo de Bootstrap nem seria um paradoxo. Porque ele nem seria uma situação possível. Mesma coisa que o paradoxo do avô. Em que a gente, tipo, volta pro passado, eu mato meu avô antes de ele ter a minha mãe. Então, como que eu nasci? Tipo, se eu não vou estar ali, sabe? E a gente também resolveria esse paradoxo dessa maneira. Loucura, né? Sim. Tipo assim, em algum momento o Stephen Hawking, ele teve uma brincadeira interessante que ele falou que ele ia fazer uma festa em 1973. No dia tal, tal, tal de 1973, mas só pros viajantes do tempo. Então, quem for viajante do tempo apareça na festa. E daí ninguém apareceu. Então, tipo assim, não existem viajantes... A ideia, né? Que não existem viajantes do tempo. Essa era a brincadeira. Tipo assim, que ele fez a festa, ninguém apareceu. Então, não existem viajantes do tempo. Só que aí que tá... E se no futuro alguém cria uma máquina do tempo e volta pro passado e vai na festa? E vai na festa. A linha do tempo continua sendo a mesma ou é uma nova linha do tempo? Porque a gente poderia resolver o problema do paradoxo de Buster. Será que a gente cria multiversos daí? Então, a gente poderia resolver... Isso poderia ser uma solução, mas, tipo, totalmente hipotético, assim. É, na real. Que loucura. Se alguém tivesse um dia criado a máquina do tempo, ainda que pro futuro, essa pessoa lá no futuro já teria lido esse tweet e já teria ido na festa naquele dia. Porque a gente tá falando do passado dessa pessoa. Ela não precisaria estar esperando porque ela já saberia que... Entende? Até, tipo assim, se a gente tivesse em algum momento no futuro criado uma máquina do tempo e a linha da história permanecesse a mesma, sabe? Tipo assim, não mudasse a linha da história, a gente seria constantemente visitado por pessoas do futuro. Tipo assim, fala sério, se a gente tivesse uma máquina que leva a gente de volta pro passado, a galera ia viajar pro passado o tempo todo. E tipo assim, Não ia ser segredo nesses tempos. Não, imagina, por exemplo, até as aplicações capitalistas disso. Tipo assim, quer ir pra uma balada de 1990 ouvir grunge. Pague seu ingresso aqui. Pague seu ingresso e vai. Tipo assim, tá lá na frente lá, vai ver o que ficou bem cantado, sabe? Tipo assim, umas coisas assim. Nossa, eu veria o Michael ao vivo. Ia dar pra fazer o que quisesse, praticamente. Nossa, que sonho. Eu guardaria dinheiro pra isso. Ao vivo em 1985. Nossa. Eu guardaria dinheiro pra isso. Pra ver o Michael ao vivo? Eu guardaria dinheiro pra fazer muita coisa. Muito show maluco. A venda de NFTs tem alguma coisa a ver com isso? Então, será que isso não tá financiando os projetos de criação de viagem no tempo? Não sei. Vamos lá. Fica o questionamento aí. E por que que você falou que você vai ser um astronauta um dia? Porque viagens espaciais estão ficando cada vez mais atrativas e baratas. E acessíveis. É, acessíveis. Assim? Eu vou te dar uma comparação que vai te mostrar que ficou bem acessível. O preço pra enviar um quilograma de qualquer coisa pro espaço tava por volta de 28 mil dólares em 2006, vamos supor. Que era mais ou menos ali onde a gente tava usando os ônibus espaciais ou o Phuket Soyoos da Rússia. E aí, hoje em dia, com a Starship, que é a nova nave que o pessoal da SpaceX tá querendo atestar e fazer um voo orbital ainda esse ano, esse preço poderia diminuir de por quilograma, se eu não me engano, pra algo próximo de... Meu, eu acho que era, tipo assim, 200 dólares. Uma coisa totalmente bizarra. Então, eu aí... Se eu emagrecer um pouquinho, eu já tenho dinheiro pra isso. Essa é a ideia, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai conseguir pagar. Eu e tu vamos conseguir pagar pra ir pro espaço. Não, mas eu não vou. Por quê? Você tá doido, sei lá. Você explode o negócio. Eu prefiro morrer num foguete explodindo do que numa cama. Eu iria, sem medo. Se me chamassem hoje pra ir pro espaço, eu falaria, bora. Você já viu aquele filme O Sergião não iria. Agora a gente tá falando muito... É. A gente tá falando muito de filme Aquele Passageiro. O da... Que o cara acorda a menina lá. Como é que ela deve ser? Porque é a moça que fez Hunger Games. Sim, a... Jennifer Lawrence. Isso, isso. Eu gostei muito desse filme. É legal, né? Inclusive, tem uma problemática desse tipo de nave, que é o seguinte. Existe uma lei, que eu não lembro o nome específico, que é uma lei mais ou menos assim, ó. A cada 50 anos, as nossas tecnologias de velocidade de viagem espacial dobram. É quase como uma lei de Moore, só que do espaço. E se a gente enviasse uma nave daquelas, a gente chama de nave geracional. Essas naves que, tipo, carregam seres humanos que vão ser acordados em outros lugares. Se a gente, vamos supor, lançar uma hoje, 2022. Ela vai demorar, sei lá, mil anos pra chegar em Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima. Até ela chegar lá, a gente já vai ter descoberto tecnologias melhores no meio do caminho. Não, muito, vai. A cada 50 anos muda? É, e a gente já teria enviado outras naves geracionais. Em mil anos mudou 20 vezes. Muitas mais vezes, né? No mínimo 20 vezes mudou. Mas vamos botar 100 anos até lá, até pra não ser tão gritante a diferença. Vamos botar 100 anos. Quando a nave chegasse lá, a gente já teria enviado outras que chegaram primeiro. O de viagem de nave geracional, eu não iria. Porque daí, tipo assim, tu basicamente tá morrendo. É. Tu tá, tipo, deixando pra trás todo mundo que tu conhece, toda vida que tu conhece. Tu vai acordar daqui a 100 anos e ninguém mais tá vivo. É, só quem foi com você... É, a menos que a experiência completa ali, tipo, vamos todo mundo! É, tipo, e aí, família! Quer alongar? Vamos lá! Mas senão, tu vai estar basicamente morrendo. E aí, tu vai estar reacordando no futuro pra uma vida totalmente nova que tu não conhece. E no metaverso? Será que a gente conseguiria ir no metaverso? Bah! Eu gosto da ideia do metaverso. Acho que a gente ainda tá muito na infância dele. Mas eu adoro a ideia de poder interagir socialmente, tipo, financeiramente e todos os outros mentes que a gente, interagem na vida real, só que dentro de espaços criados pra isso. É um pouco assustador também. Assim, acho que existem bastante consequências psicológicas que precisam ser bem avaliadas. Eu vou dar um exemplo de, por exemplo, aplicação do metaverso pra educação. É sempre muito importante diferenciar metaverso de realidade virtual. Embora os dois estejam casados na visão futurista da parada, tipo, realmente um metaverso com realidade virtual, a gente não precisa de realidade virtual pra ter um metaverso. A gente só precisa, por exemplo, que exista, tipo, o mesmo ecossistema por trás de todas as coisas que a gente esteja interagindo virtualmente. Tipo, desde a loja que eu compro minha roupa virtual, até a escola em que eu estudo virtualmente, até tudo isso precisa estar, tipo, nessa mesma base que seria o metaverso, vamos supor. e uma aplicação interessante de pré-educação. Imagina que eu seja um professor e eu vou ensinar as minhas, meus alunos ou minhas alunas sobre o antigo Egito. Aí todo mundo pega, põe o seu headset e instantaneamente a gente está em Cairo em 3 mil antes de Cristo, por exemplo. E começa a passar. E começa a passar e começa a andar, literalmente, interagir lá, tipo, deixa as crianças, por exemplo, brincar na areia. Tipo assim, vamos imaginar que lá elas já tenham, tipo, óculos de realidade virtual com sensações, talvez, tipo, feedback háptico, que eles chamam, coisa assim. Isso seria uma experiência... Explicar o universo. Imagina poder orbitar um buraco negro para explicar um buraco negro. Ou, vamos supor, que não precisa ser numa escola, vamos supor que no futuro a pessoa entre num vídeo meu e eu vou estar falando de buracos negros, ela bota o óculos de realidade virtual dela e ela vai estar comigo, tipo, vou estar falando com ela, assim, tipo, sentada, tipo, de lado, assim. Então, aqui no nosso lado está um buraco negro, não sei o quê, ali, blá, blá, entendeu? Essas são as possibilidades que eu acho fascinantes. Só que é óbvio que, tipo, em toda oportunidade fascinante existe a coisa que estraga, né? Tipo, vai ter galera comprando, tipo, JPEG e coisa do tipo. Então, a gente tem que se aceitar que os seres humanos vão fazer o que os seres humanos sempre fazem. Sim, vai ter gente que vai ficar viciada e vai querer só viver no metaverso. Com toda certeza. Inclusive, eu vejo isso como um dos cenários de escape para civilização no futuro. É. Porque, uma coisa é verdade, a morte técnica... Não, eu não acho que a gente vai estar na merda, mas pensa comigo, se eu consigo simular o universo, eu consigo escolher a velocidade que essa simulação passa, né? É. Tipo, que nem The Sims, assim, que tu pode passar pra frente, pra trás, voltar mais rápido. Três vezes, quatro vezes. Isso. Então, imagina que eu crio uma simulação perfeita da humanidade em que o tempo passa, por exemplo, pra cada segundo na simulação se passaram 0,001 segundo aqui fora. Então, eu consigo brincar lá dentro muitos dias e aqui só passou uma hora, assim. A civilização poderia durar pra sempre dentro de uma simulação dessas. É. Pra sempre, assim, tipo, com asterisco, né? Tipo, pra sempre, até o universo, enfim... Mas é pra sempre. Sim. Padrões humanos. Isso é muito vantajoso. Tipo, assim, esse tipo de simulação não faria a pena ser feito. Porque tu vai conseguir, tipo assim, infinitos anos pra, tipo... Você vai viver uma vida dentro do... Você vai viver várias vidas. É, várias vidas. Você vai ver quantas vidas tu quiser lá dentro. Sim. E aqui só se passa, sei lá, um mês. Exato. E aí, tipo assim, por que a gente sairia desse lugar? Por que a gente pode viver lá pra sempre, entendeu? Isso valeria totalmente a pena. Sou a favor de simulações de civilizações. Não que a gente já não esteja numa, mas... Pessoas que têm problemas com as suas próprias aparências, assim... Joga água nele. A gente teve uma tempestade solar grotesca por volta de 1850 ou 60. Ela é conhecida como o vento Carrington. E linhas de telégrafo continuavam a funcionar por quilômetros de distância, mesmo desligadas da energia. As pessoas saíam de casa e podiam ler jornal de noite de tão claro que estava, por causa das auroras boreais, que eram vistas até, tipo, metade da América do Norte. Essa foi a mais forte que a gente teve registro até agora com a humanidade já vivendo. Só que o negócio é, naquela época, meio que a eletricidade e os componentes eletrônicos não passavam, tipo, muito dos telégrafos e coisas do tipo. Então, os prejuízos não foram tão bizarros. Uma dessas acontecendo hoje em dia seria incrivelmente assustador. E a gente ia se ferrar enormemente. Catastrófico mesmo. É. Porque a nossa vida depende de componentes eletrônicos. Imagina se tudo que é eletrônico para de funcionar, tipo, de um dia pro outro, assim. A minha vida acabou. Exato. A de todos nós, na verdade. Porque tudo é gerido por coisas eletrônicas. Desde até os sistemas embarcados do nosso carro. Os carros iam parar de funcionar, provavelmente. Então, assim, os efeitos materiais, nesse caso, passariam enormemente dos efeitos físicos e fisiológicos. Pelo que eu entendi a pergunta, ela meio que pergunta nesse viés, assim, pro ser humano em si. Talvez a gente teria uma dose maior de exposição à radiação, principalmente aqui no Brasil, na parte sul do Brasil, onde a gente tem uma falha no campo magnético, que é conhecida como a anomalia magnética do Atlântico Sul. Ali, tipo, eu moro lá, inclusive, nessa falha. Então, tipo assim, eu estaria provavelmente bem ferrado. Mas fora isso, tipo, os danos materiais seriam os principais. Sim. É muito importante fazer boas perguntas quando você está estudando coisas. Porque, na verdade, a gente não faz ciência, tipo, procurando acertos. A gente faz ciência procurando erros. Então, se a gente tem uma teoria, a gente tem que procurar onde que ela não funciona. Tem filosofia dentro do estudo de vocês? De física? Muita. Muita, né, filosofia? Muita, muita, muita. Precisa questionar tudo. Inclusive, existe uma meio que rixa entre físicos e filósofos, mas ela totalmente, tipo assim, desnecessária. Tipo, não é uma rixa, tipo, eu falei, pareceu que todo mundo pega, tipo, em armas e vai brigar, assim. Não. Mas, às vezes, a galera não gosta da filosofia, só que ela é extremamente necessária para todo desenvolvimento de conhecimento humano. Todo questionamento. Até, às vezes, para fazer os questionamentos que são chatos, mas que precisam ser feitos. Porque, por exemplo, a física, ela não é a ciência que explica como as coisas acontecem. Ela explica meio que por que as coisas acontecem. Tipo, ela explica por que a gravidade age de tal jeito e tal, mas ela não explica, tipo, quer dizer, desculpa, ela explica como as coisas acontecem, mas ela não explica por que essas coisas acontecem. Isso quem tenta explicar é a filosofia, então. Ondas gravitacionais, basicamente, são a maneira como sempre que, tipo, a gravidade se propaga através do tecido do espaço-tempo, tem ali ondas gravitacionais. Só que a gente só consegue, tipo assim, perceber, tipo, grandes mudanças e variações com isso usando uma técnica chamada de interferometria que o pessoal do LIGO, um laboratório aqui na Terra, usa, que foram eles que detectaram a primeira onda gravitacional em 2018, acho que foi, por aí. E eles precisaram, para fazer essa detecção, eles precisaram de dois buracos negros, se não me engano, colidindo. Então eram eventos extremamente, tipo, bizarros. Mas a onda gravitacional, quando ela passa, é interessante, tipo, ela distorce o espaço, sabe? Então, literalmente, tipo, sei lá, as coisas ficam maiores e menores, tem essa distorção, tipo, literalmente de espaço. A gente provavelmente veria isso de uma maneira interessante, se acontecesse um efeito muito forte disso, eu acho. Mas, com certeza, eu perguntaria para alguém que manja muito de relatividade geral, qual que é a resposta acurada para isso. Fiquei com essa dúvida agora. Eu vou pensar em nomes para perguntar isso depois. Quem sabe vai sair um vídeo sobre isso. Fiquei, fiquei, fiquei curioso. Excelente pergunta. Olha! Parabéns, parabéns. A onda sonora distorce o espaço? Assim, uma onda sonora é uma onda mecânica. Ela não distorce o espaço, mas ela distorce os materiais, porque ela, meio que, é uma onda de compressão de matéria. Então, meio que um átomo é tirado do lugar e volta. E assim, essa é a frente da onda. Sempre, tipo, onde a onda está estourando, digamos, é sempre a frente da onda. então, meio que o negócio sai e volta. Então, ela distorce as coisas materiais, tipo, superfícies, ar e tudo mais, só que ela não distorce o espaço. Respondido. Nossa, temos outra mensagem aqui do Miguel. Entendido, já não sei, mas respondido. Tá ok. Tá bom, obrigada, viu, querido? Eu vou indo aqui. Valeu, próxima vez. Vai indo que eu já vou, tá? Perguntas difíceis. É, me passou essa pela cabeça. Miguel Fernandes mandou aqui, salve viajantes. Pedro, você consegue assistir filmes de heróis ou Velozes e Furiosos sem se incomodar com os erros absurdos de física? A famosa suspensão da descrença. E existe um método científico para conquistar a apresentadora do Entre Shows? Quem mandou? Miguel Fernandes. Então é se você consegue assistir filmes de ficção sem se incomodar com os erros absurdos de física e como é que faz? Se existe um método científico para conquistar a apresentadora do Entre Shows? Isso virou um hit do Flávio Andrade, ele canta, como é que eu faço para conquistar a apresentadora do Entre Shows? É uma zoeira do outro programa que eu faço. Bom, essa é a segunda resposta totalmente... Vai ficar difícil, né? Tá sendo estudada. Eu acho que eu sou a pior pessoa para responder esse tipo de coisa. Isso está sendo estudado por um grupo de 5 mil cientistas, tá? Exato. E vai sair um artigo em breve. Vai sair um artigo. Enquanto eu não descobri. Ninguém dorme. Cara, e assim, essa parte de ver filmes, eu pessoalmente não me incomodo. Tipo, eu adoro assistir filmes e adoro ter a suspensão de descrença. Se eu vou assistir Star Wars, eu não estou ligando se as naves vão passar no espaço fazendo pim, 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 você desliga o acento, né? Eu aceito. É um filme. Tipo assim, se eu for ver uma obra de arte e eu vou me preocupar com ciência, eu estou ferrado. Tipo assim, eu vou perder toda a minha diversão vendo o negócio. Então, óbvio, se eu estou numa situação, num contexto em que é importante ter, tipo, a acurácia física, aí eu vou cobrar. Se eu rolei, eu vou ficar chateado se não tiver. Mas um filme, eu quero que tenha som, eu quero que tenha explosão. Por exemplo, as naves do Star Wars, não faz sentido elas terem asas. elas não estão voando na aerodinâmica, elas não têm, tipo, coisa pra usar asas. Elas só são naves do espaço. Ficam puto com isso? Claro que não. Elas são lindas. É visual. É quem não quer ter aquela X-wing, assim, aquele negócio perfeito. Eu tenho, às vezes, uma sensação bizarra quando eu olho pro céu de noite. Eu vou, por exemplo, pra um lugar muito escuro, olho pro céu, tá estrelado e por alguns momentos, assim, tipo, alguns instantes, é como se eu não fosse mais, tipo, eu, o indivíduo, Pedro. E eu fico, tipo assim, só simplesmente absorvido na grandeza de tudo que existe e fico, tipo, caraca, perco totalmente, tipo, quem sou eu e essa sensação mais maluca que eu tenho na vida, assim. Uma câmara anecoica, tipo, uma sala preparada, ela tem, tipo, espinhos na parede, assim, e ela é feita de um jeito, geralmente, pra não ter ruídos dentro dela. Pro som, por exemplo, ele não bater na parede e voltar. Ela é uma sala bem especial e tem, geralmente, em universidades e coisas do tipo. E quando tu entra nessa sala, dizem que ela é, eu nunca tive essa experiência, mas dizem que ela é, tão silenciosa que nas melhores câmaras anecoicas tu consegue ouvir o teu sangue circulando pelo teu corpo. E imagina ficar lá dentro e apagar a luz. E ficar um tempo, assim, só, tipo, ouvindo teu sangue e totalmente no escuro, no breu. Ela é toda fechada. É, seria uma experiência bastante peculiar. Porque, assim, geralmente as pessoas pensam, cara, se não tem infinitos multiversos, por exemplo, deve existir um em que, sei lá, eu sou casado... Mas diz alguém aí, tipo... Charleston. Pode ser. Não conheço, mas pode ser. Isso aí, vamos lá. Ele não quis explanar as crushes dele. É, isso aí. As platônicas, ele não quis. Ainda bem que eu me conti. Ele não quis, deixou na nossa mão. Fala aí, alguém bonito. Vocês que imaginem. E aí, tipo assim, esse seria um cenário possível, esse multiverso? A resposta é não necessariamente. Uma coisa ser infinita, ou ser, tipo... Uma coisa ser infinita não significa que todas as... Tipo, possibilidades infinitas não significa que todas as possibilidades realmente vão se concretizar. E... Isso é interessante, porque para eu ser casado com X pessoa, por exemplo, em outro multiverso, eu precisaria ter circunstâncias de vida que me levasse até conhecer aquela pessoa. Sim. E não necessariamente isso está dentro das possibilidades possíveis. Então, vamos lá. E aí, isso é que... Então, vamos lá. 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 Vamos lá.